Ao Salvador vivente Eu sirvo com amor Por sua vida tenho real consolação Que vive e é bem certo Jesus o Redentor Pois sua voz eu sinto no coração Jesus, Jesus Habita em meu coração Andar com Ele, ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou unido Ao Pai Celestial E nada deste mundo Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus, Jesus Habita em meu coração Andar com Ele, ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Jubila sim, jubila E canta, ó cristão Alegremente exalta A Cristo é Celso o Rei Bem perto já se encontra A tua redenção Conserva-te unido A sua alegre Jesus, Jesus Habita em meu coração Andar com Ele, ouvir-lhe a voz É para mim um prazer Jesus, Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Deus seja louvado Amém Amém